Eram cem ovelhas Que amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de fio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir o seu Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A busca ela foi A encontrou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Curou suas feridas Pois logo em seus ombros Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Que ele vem Que ele vem Que ele vem Que só o poder Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu poder Oh Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus O teu lamento O teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se teus momentos Se teus momentos Trazem tormentos Que fazem chorar E fazem chorar Deus te chama Deus te chama agora Vem 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 Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus O que telexavoir Alguém Oh, quão triste eu andei É sentir a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz se lhe encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, E senti seu belo amor, Tenho achado paz e vida, Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Música 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 Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Música 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 Salvou o meu, salvou o meu, salvou o meu, com o teu amor O homem que mora, que mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele é Jesus, o rei da glória João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono de Deus João viu sete caixa de ouro E no meio de sete caixas E semelhante ao Filho do Homem Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João viu a cidade santa João viu a cidade santa Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos E dará todas essas bênçãos Quem venceu Quem venceu João viu a cidade santa E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O Espírito de Santa Igreja Jesus Cristo está voltando Se prepare para que isso veja Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu veja Não era um sonho Não era um sonho Não era um sonho João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que surveja João V Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está o dirigente dessa igreja? E os sofreiros daqui onde estão? As mensagens que pregavam As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foi-se embora E os sofreiros daqui onde estão? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está Ryan Onde está a juventude desta igreja? Onde está a juventude desta igreja? Sempre oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram cantar em ciã. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento, vai dizer neste momento, aquele povo foi-se embora ao Brasil. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar. Procurando os irmãos, para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento, vai dizer neste momento, aquele povo foi-se embora ao Brasil. Alguém com voz de lanko. Alguém com voz de lã. Alguém com voz de lã. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos Quando vierem as provas, oh cristão deixa o caminho Quem sai em busca de flores, onde não tem Acaba encontrando as dores e os espinhos também Pregadores de rosas, pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus, nem o favor ela tem Pregadores de rosas, pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus, nem o favor ela tem Não pregues facilidade para o caminho do céu Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus Pastor que usa cajado, ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado, será bem recompensado Quando ao Senhor devolvê-las Pregadores de rosas, pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus, nem o favor ela tem Porque a fé sem as sobras pra Deus, nem o favor ela tem Pregadores de rosas, pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus, nem o favor ela tem Porque a fé sem as sobras pra Deus, nem o favor ela tem A ditosa cidade deve ser linda Se pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor Frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubis ali Reunidos, cantando as anas ao rei Bebe se meu pensamento será realizante Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagina abraçar Paulo e Tiago Verjudão, Abraão, Isaac e Jacó Veria anjos e querubis ali Reunidos, cantando as anas ao rei Bebe se meu pensamento será realizante Pois pra lá voarei Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e querubis ali Reunidos, cantando as anas ao rei Queremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém 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 Música Vai voando de mansinho, como voo dada e vota, vai seguindo o seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina. Na mensagem que é pregada, como água cristalina. E o poder de Deus invade, a igreja e o sobreiro, até a criança chora. Diante do Deus verdadeiro, e o inferno fecha as portas. E os demônios vão fugindo, vão fugindo. É fogo santa na parede. É o poder de Deus, carinho. Se você quiser sentir. A mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e fecha teu irmão se alegrando. Ouça as línguas estranhas, sinal de grande alivamento. Seja batizado agora, já chegou o teu momento. E o poder de Deus. E o poder de Deus invade, a igreja e o sobreiro, até a criança chora. Seja batizado. E o poder de Deus. E o poder de Deus, carinho. E o poder de Deus invade, a igreja e o sobreiro, até a criança chora, diante de um Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo, é fogo santo é labareda, é o poder de Deus caindo, é fogo santo é labareda. É o poder de Deus caindo, se você quiser sentir. E o poder de Deus caindo, se você quiser sentir. Entoarei louvores, não cessarei meu canto. Não pouparei a carne, mesmo na dor. Pra meu Senhor, eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto. Não pouparei a carne, mesmo na dor. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu. Mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Senhor, te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, uma alegria invade meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso falhar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu. Mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Cantando louvores, adeus. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão garante Estou de novo aqui e quero teu poder Ainda que pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas meus olhos nem olhar Como um sinal que tu estás neste lugar Música Música Oh Jesus a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero teu poder Ainda que pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas meus olhos nem olhar Como as lágrimas meus olhos nem olhar Neste lugar Neste lugar Ainda que pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas meus olhos nem olhar Como o sinal que tu estás Neste lugar 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 Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe um soldado ferido morrer Verta o bálsamo Que a ferida assarará Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E cola a angústia saia Não deixes fiéis soldados Feliz Feliz Morrer Seguindo-se a ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satã tentou suas vidas matar Não deixe um soldado ferido morrer Vem para o bálsamo Que a ferida assarará Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda a luz E toda a luz que assarará Não deixes fiéis soldados Feliz Morrer Morrer Não podes olhar Sem socorrer O amor é mais forte E faz viver Não podes deixar Um soldado ferido Morrer 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 Ergue agora a cabeça Não fique triste, ou não Por que parar tão cedo assim? Até disse, Deus te esqueceu Mas ele não esquece o seu Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Reprendeu devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é o vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salto para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da fibra de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre e aperta a boa Tudo fica a tua Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua Se você cair, ele te levanta Ele se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Lembre-se que você é o vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salto para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da fibra de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre e aperta a boa Que você cair, ele te mandou Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Mandou eu te dizer A minha glória é te sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Erga a cabeça É tua, é tua, é tua Pensando bem Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem saída É a realidade que eu não posso Me afastar Sua presença Me encoraja, me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que seria O vivo morto Sem poder Me levantar Não, não, não Não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não Não me canses A minha alma chora Grita e implora Não me deixes Senhor Só tu me entende E não me censuras Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus esqueça As muitas Paras Ficou medo Contra ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não 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 Me deixes Não Me deixes Sozinho Vem Vem por Me Por favor Por favor Não 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 Me deixes A minha alma Chora Grita e implora Não 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 Estou contigo Estou contigo Não 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 né énergie Não Não Mas sei mas Estou o quem é Escondas em tuas asas bem segura Me agasalha no teu manto de ternura Oh, me transportas como vento sobre o mar Não me deixe, não me deixe sozinho Nem por um motivo, por favor Não, não me deixe A minha alma chora, grita em glória Não me deixe, Senhor A minha alma chora, grita em glória Sempre vou lembrar Da coragem, do amor, da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Bala chama a terra neste povo Começando Como foram os primeiros cristãos Como foram os primeiros cristãos Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Bala chama a terra neste povo Começando Começando Em meu Coração Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Vada chama a terra neste povo Vada chama a terra neste povo Vada chama a terra neste povo Como foram os primeiros cristãos Começando em meu coração Começando em meu coração Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a terra neste povo Faz a terra neste povo Faz a terra neste povo Começando em meu coração Faz a terra neste povo 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 Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Na terra Na terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Bahia De passar os dias em Jerusalém De passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos Podem ser em cor Eu quero esperter Jesus E tocar em suas mãos Na terra Imagine como deve ser Muito lindo Seu olhar Quando nele estou Pensando Sinto a maldade de Morrar 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 Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quantos dias estou pensando, sinto uma frase de voar Voar, voar, voar Se conhece, eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço E saber que a altura tem Na terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em maio Passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser encontros O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em suas mãos Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nela estou pensando, sinto uma frase de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nela estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nela estou pensando, sinto uma frase de voar Voar, voar, voar Voar Quando nela estou pensando, sinto uma frase de voar Voar, 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 voar Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Neste mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jesus além Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Odeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Ondeado por seus anjos Ondeado por seus anjos Tenho revestido de esplendor Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando E o azeite transbordando Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Neste mundo deixarei Neste mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo No novo corpo eu já tenho Posso ver Jesus além Posso ver Jesus além Estou pronto pra subir Neste mundo deixarei Neste mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo No novo corpo eu já tenho Posso ver Jesus além Desde os céus ao teu dor Tu me sondas E tudo me conheces Até o meu pensar Até o meu pensar Sabes tu eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei Sentirei tu as mãos E tu conservarás em paz Esse meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me ando mais assim É impossível Posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarás comigo Contigo Tu me sondas Em tudo me conheces Até o meu pensar Até o meu pensar Sabes tu eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei tu as mãos E tu conservarás em paz E tu conservarás em paz Esse meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me ando mais assim É impossível Posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarás comigo Por onde for 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 Andei Andei por terras Distantes Vaquei por lugares errantes Procurando por alguém Que me fizesse feliz Eu andei Eu andei Tantos caminhos Eu pisei Tantos caminhos Tantos caminhos Meus pés cansados Só queriam descansar Meus olhos Meus olhos tristes Já cansados De chorar Eu pensei Te encontrar em mim Eu pensei Te encontrar em mim Que nada Te encontrei No coração Eu pensei Te encontrar em mim Eu pensei Te encontrar em mim Que nada Te encontrei Te encontrar em mim No coração Te encontrar em mim Mas que tudo Eu procurei Encontrar na vida alguém Andava triste Era tudo tão bonito Nas noites de amor Minha dor não tinha sido Eu pensei em te encontrar em tempo Eu pensei em te encontrar em tempo De nada Te encontrei no coração Eu pensei em te encontrar em tempo Eu pensei em te encontrar em tempo Que nada Te encontrei no coração Eu pensei em te encontrar em tempo Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do temor Hão de intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu as rompeu Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder E vem de Deus Destruindo tanto a mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar 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 O cristão de Deus Jesus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar Vão cessar Vão cessar É intransformível Esse amor Que Jesus tem pelo e seus cruz Dando livramento Em plena luta Em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande Intercessor Pois não Não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo tanto a mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Pois não Pois não há barreira Não há não há Que revestido do poder O poder E vem de Deus Destruindo tanto a mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Que vem de Deus destruindo tudo mais As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Fechando eu os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais É até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isto é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas, furadas, marcadas Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Ainda estou ali parado Olho para as suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu pra curar Mãos que um dia ele estendeu pra salvar Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas, furadas, marcadas Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Irmão você sabe o valor que tem uma alma Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer E uma alma custou sofrer E uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Quero irseuis ser livre Zanando, ensinando, orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenhas cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, que te lembra do rígido, mestre amado Não foi um pedido mais forte que Ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Se Ele, de braços abertos por todos, morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Irmão, que te lembra do rígido, mestre amado Irmão, que te lembra do rígido, mestre amado Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle Te torna capaz O amor que o mundo não te deu 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 Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle Te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá Aleluia 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 Obrigado meu querido Salvador E aí